Irritabilidade, ansiedade, angústia, falta de motivação são alguns dos sintomas do estresse que podem levar à depressão. E para você, qual é sua válvula de escape? Meu nome é Ricardo Santos, tenho 33 anos. Comecei a correr há mais ou menos uns 10 anos. Aqui ali a gente dá uma paradinha, comecei a correr através de um irmão que me incentivou, me mostrou um caminho para se praticar um esporte, ter uma vida saudável. E daí então eu comecei, comecei. Aqui ali a gente dá uma parada, que é normal, dá uma relaxada e tal. Mas há cerca de 5, 6 anos eu venho conseguindo dessa sequência. O que me fez levar, dar um passo a mais no esporte, às vezes está querendo competir, ter uma preparação a mais e tal, foi de vir mostrar para mim, porque quando no início me mostrou o mundo do esporte, eu tentasse dizer a ele que valeu a pena ele ter acreditado em mim, ter me mostrado e por mim eu teria desistido. Mas do nada, no certo treino, eu disse, não, eu vou tentar mais uma vez, dar um passo a mais e mostrar para ele, né, e valeu a pena ele ter me mostrado esse caminho. E assim como ele teve uma trajetória mesmo que curta, mas uma trajetória vencedora, eu quis mostrar isso para ele também e acredito que já fiz isso e quer continuar fazendo até onde o papai do céu nos der força, saúde, e a gente vai conseguir seguir em frente. A gente tem uma vida corrida, como todo mundo tem, né, e é fundamental a gente ter algo paralelo para a gente sair, fugir daquele mundo de correria, de pressão, e a gente vem passando nesses últimos anos, principalmente, depois da pandemia, e a gente, quando está ali praticando o exercício, esquece de tudo, cara, esquece dos problemas, esquece tudo, fica ali só você e seu mundinho ali, nas suas cabeças ali com o seu tempo, querendo melhorar uma prova ou simplesmente dar uma caminhada, às vezes nem é dia de treino, mas você calça o tênis ali e vai dar uma desopilada, vai dar uma amenizada na correria que o dia a dia nos traz, e é única, cara, é uma sensação única. Acho que é uma sensação que todos deveriam ter, né, seja através de esporte, através de um hobby, de consertar algo ou, sei lá, um passeio, uma pesca, um campo, mas eu acho que todo ser humano, ele deve ter esse seu mundinho paralelo para dar uma descansada na mente. Cara, que não se entregue, né, não se entregue, a gente sabe que por mais que a vida nos dê, nos mostre alguns caminhos, porque há problemas também, que a gente acredita que sejam problemas que não tem solução, mas sempre tem, no final de tudo a gente encontra uma solução para cada problema, e que o esporte, no meu caso, como sou praticante de esporte, ele vem para suprir essa lacuna, né, de não estar ali com a mente vazia, às vezes pensando em besteira, a gente sabe que o mundo, infelizmente, nos traz essas coisas na vida, mas que não desiste, cara, não desiste, e o esporte em si, ele é mágico, ele faz transformações na vida de muitas pessoas, tenho certeza que pode fazer nada de várias pessoas. Seja qualquer esporte, uma bike, você pega uma bicicleta ali, vai dar uma caminhada, calça, um tênis também, vai dar uma corrida, vai na academia, uma natação, o esporte, ele tem essa magia dentro de si, de preencher, né, esse espaço na vida das pessoas, e que é gratificante, você poder estar ali se exercitando, ter aquela sensação de liberdade, né, especialmente na corrida, ela tem essa sensação de que você está livre ali, esquece de tudo, e é um caminho bastante interessante para quem está aí sofrendo com algum mal na vida, é que o conceito que eu daria é que procure uma atividade física, um esporte, que você vai sentir essa magia também. O primeiro passo que eu daria é você tomar a iniciativa, né, sair da zona de conforto, deixar o sofá de lado, a cama de lado um pouquinho, e começar, que aos poucos você vai se interagindo com esse mundo do esporte, e você vai, cada vez mais, vai gostar, pode ter certeza. Começar aos poucos, né, não é necessário você correr em si, uma leve caminhada já é o suficiente para deixar você mais leve. E aí você vai determinar na sua vida o que é que você quer, se você quer simplesmente manter a saúde, só um hobby, um passatempo, saldo mesmo, ou se você quer competir, é um mundo bastante interessante a se explorar, é o mundo do atletismo, né, da corrida de rua. Porém, a gente sabe que como todo esporte, ele requer um certo cuidado, né, você tem que abdicar de várias coisas que pessoas normais, vamos dizer assim, tem que abdicar, né, para chegar lá. Não é fácil, mas se você quer também seguir esse lado competitivo, dá para se fazer sim, é só questão de querer, é dar aquele primeiro passo. Mas que independentemente de competir ou não, só em estar praticando algum esporte já é válido. Antes de tudo, né, procure uma orientação, seja por parte de um médico, de um professor de educação física, de um personal ali que vai estar te indicando, desde a compra de um tênis, de um acessório, de uma roupa, dos cuidados que a gente deve ter para evitar a lesão, né, que lesão é uma parte complicada também na vida de qualquer atleta. E para quem é sedentário e de repente começar a correr, que é já começar no nível lá em cima, a chance de ter uma lesão, ela existe, aí seria uma furchação, não é isso que o esporte requer. Ele quer que você comece aos poucos e você, no primeiro passo, vai sentir essa energia legal. Esse ano eu entrei com uma mentalidade diferente, ao longo desses sete, oito anos que eu estou ininterrupto praticando esporte. Esse ano eu estou com a mentalidade de participar de menos provas, porém, tem um objetivo, né, a cada um mês, no máximo dois meses, eu treinar exclusivamente com uma determinada prova, que foi o caso dessa meia da paixão, que acontece agora no próximo dia sete, né. São 21 km, e esse ano eu estou com expectativa boa, cara. O ano passado eu fui em terceiro lugar, mas às vezes a questão do podio nem é tão importante, né, mas sim o resultado do tempo que você faz nesse percurso, na prova. E o ano passado eu fiz o percurso para 17 minutos, esse ano eu estou com expectativa que, como eu estou mais focado, faz um certo tempo que eu estou treinando para ela, praticamente dois meses, eu quero fazer ela mais ou menos 1,13, 1,14. Mais ou menos nesse tempo aí, que para mim vai ser um tempo bastante legal. Pelo tempo que eu vou me dedicando para ela, é mais ou menos isso que eu tenho em mente para fazer. E acredito que vai dar tudo certo, pelo treino que eu venho fazendo, que está se baseando mais ou menos por aí. Então tem tudo para eu conseguir esse objetivo. Valeu! Treino forte pegar, tamo junto! No final da semana a gente faz os treinos de velocidade e volume, que é para o final da semana a gente fazer o ritmado da prova. Aí a cada 8, 8 dias ou 7 dias a gente está vindo fazer o percurso da prova para chegar no dia que está bem afiadozinho. Aí lá para cá, né, praticamente um ano e três minutos baixado no tempo. A gente segue no foco, dedicação, para buscar o nosso objetivo. Fácil não é não, mas a gente consegue, com fé em Deus e determinação a gente chega lá. Foi dois meses de treinamento, né? Chegou o prantia. Vamos lá, simbora, né? Vamos cair prato que a gente treinou o trânsito o período todo e vai dar sucesso. A ansiedade, ela existe, até porque no dia que não existia a ansiedade para você fazer algo que você gosta de fazer, então acho que porque você perdeu o sentido da coisa, mas a gente controla ali, é normal, é normal e é bom também, mas o legal é que quando passar o tempo, você vai controlando melhor essa ansiedade, né, esse nervosismo. Três, dois, um... Acelera aí, acelera aí... É a largada top, largada sem desastre ou não. Acelera aí, acelera aí, O primeiro colocado, o primeiro colocado, chegando no tempo de 1 hora e 9 minutos. É Ricardo, é Ricardo chegando aí. Segundo colocado, gente. O segundo colocado aí, chegando no tempo de 1 hora e 13 minutos e 13 segundos. Abaixo de 1 e 13, eu baixei mais de 4 minutos em relação ao tempo do ano passado, graças a Deus. Isso é uma somatória de muita dedicação, velho. Muita. Não é pouco, não. Você que trabalha, tem que brigar com atletas aí que devem de corrida. Enquanto a gente treina 3, 4, 6, 7, 7, 10, e três nós a gente não baixa a cabeça. A gente tem força, determinação para buscar o nosso objetivo. E é isso. Agradecer a todos e a você, que é pelo belo trabalho que está comendo nessa prova e esses grandes eventos aqui na nossa região. Parabéns, cara. Tudo é assim. E hoje a gente não vai ter o máximo de treinamento. Eu sabia que os adversários não faziam medo. A gente conhece todos, né? E a gente está um pouco de vantagem e tem rendimento na rua acima deles. E a gente tem um acompanhamento para ver o desempenho nas subidas, dar uma apertada na descida para ver onde o corpo pode reagir um pouco mais rápido. Porque quando a gente está num nível nacional, é outro ritmo, é outra pegada, é um ritmo mais forte, um pouco a mais. Mas a gente sempre está entre eles. Porque o ano passado terminei em 10, o melhor do país, em maratona. E nesses últimos 20 anos para cá, sempre entre os tipos do Brasil. É um fake neck, né? Para virar para o Nordeste. Está sempre entre o maior do Brasil há 20 anos. E graças a Deus, a gente chega no Brasil, a gente tem um respeito muito grande por os atletas brasileiros. A gente conhece todos. E o respeito que ele tem por a gente. A gente está sempre entre os tipos em todas as formas do Brasil. Um ano e três, um ano e dois. Mas também tem aquela distância de percurso. Esse não é um percurso para tempo. É um percurso para você chegar. É um percurso para você chegar, não se preocupar com o tempo, porque é um percurso muito pesado. É muita subida. Até chegar no parco grande, você pega praticamente a saída. Espeira, por exemplo, é o parco grande subindo 9 quilômetros. 8 quilômetros só subindo. Aí isso não conta tempo, porque você não tem como desenvolver um ritmo bom. Mas se fosse um percurso para um outro, com certeza dá para correr na casa de uma 6, com uma 6 e pouquinho por aí. Mais de 1 a 7, o dá para correr hoje. Aiei! Segundo e terceiro, geral! Grupo Jodak! Valeu! Ricardo Santos! Quando está ali praticando exercício, esquece de tudo, cara. Esquece de seus problemas, esquece de tudo. Fica ali só você e seu mundinho ali, nas suas cabeças ali com o seu tempo, querendo melhorar a prova ou simplesmente dar uma caminhada. Às vezes nem é dia de treino, mas você calça o tênis ali e vai dar uma desopilada, vai dar uma amenizada na correria que o dia a dia nos traz. E é única, cara. É uma sensação única. Acho que é uma sensação que todos deveriam ter. Tchau!